Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária desta quarta-feira, como é habitual, de 15 em 15 dias, aqui na SIC Internacional. Os temas que merecem destaque e que ocorreram nas nossas comunidades esta semana, começamos pela Associação Regional Caldense e por um festival de fado que teve grande sucesso. E falamos também da segunda gala do Luso-American Veterans Monument, que teve lugar na Casa Seabra e Nour, com a presença de um grande artista português, Fernando Pereira. Ainda vamos levar os 95 anos do PISC, do Portuguese Instructive Social Club, de Elisabeth. E, para terminar, Catarina Mourinho, uma jovem que enverdou pela música, pelo balé, pela dança e que hoje possui uma das escolas mais importantes e interessantes do Estado de New Jersey, já a seguir. Catarina Mourinho é uma jovem que adora música. Frequentou o Conservatório, teve a oportunidade de poder abrir uma escola à Luna Mia, em Newark, na Monroy Street, mas mudou de casa. Apenas de número, 86 para o 109. Catarina Mourinho é hoje uma das instrutoras de dança mais influentes do Estado de New Jersey e ensina balé, salsa, bachata e outros ritmos a crianças e adultos, como pode ver. Catarina Mourinho mudou de casa. A escola de dança Luna Mia passou do 86 da Monroy Street para o 109 da mesma artéria, em instalações mais confortáveis e amplas. Considerada uma das melhores escolas de dança de todo o Estado de New Jersey, a Luna Mia tem como proprietária a jovem portuguesa Catarina Mourinho, que oferece aulas de dança para crianças e adultos em cursos de balé, jazz, salsa, bachata e latinite, e ainda outros ritmos. Eu e o meu parceiro Ivan começámos esta ideia há cerca de dois anos atrás, nós começámos, dois anos e meio, começámos uma escola bem pequenina, é na Merchant Street. O ano passado mudámos para o 86, começou a ser também pequenino e bastante alto para as pessoas subirem, e então mudámos-nos agora outra vez aqui para o 109 da Monroe, onde pretendemos ficar durante algum tempo. Estamos no 109 da Monroe. Nós oferecemos classes, a ideia começou porque nós queríamos oferecer classes de dança para crianças de todas as idades. Nós começamos a ensinar as crianças aos dois anos de idade, com o movimento criativo, e depois daí vão com balé, sapateado, jazz, acrobática, dança acrobática, vamos começar com danças de salão, dança latina também, dança teatral, e nós queríamos oferecer alguma coisa para esta comunidade incrível, que é a comunidade de Newark, uma mistura de culturas espetaculares. Nós queríamos oferecer alguma coisa que fosse, que as pessoas conseguissem de facto pagar e ter os filhos, um, dois, três filhos às vezes, numa escola, mas com um preço razoável. Então surgiu a ideia do Luna Mia Dance Studio, e nós pretendemos ficar aqui durante muitos anos, nós estamos a crescer realmente a uma velocidade incrível, daí nós temos que estar sempre a mudar de localização. Eu também quero agradecer a toda a comunidade que nos tem apoiado imensamente, e a todas as crianças que nos deixam diariamente vê-los a crescer como dançarinos, e como seres humanos também. Se vocês estiverem interessados em aulas de dança, também oferecemos para adultos. Vamos começar agora com classes de pilates, aos sábados. Vamos ter classes também de Ballroom and Latin para adultos, também aulas de dança do ventre para adultos. Srs. senhoras, estou aqui à vossa espera. Essas classes vão tomar lugar quintas-feiras, às sete e meia da tarde. Podem nos telefonar, 862-202-0511, ou podem vir aqui diretamente ter connosco a Luna Mia, 109 da Monroe Street, suite número 201, em Newark, New Jersey. Nós estamos abertos de segunda à sexta-feira, das três da tarde até às nove da noite, e aos sábados estamos abertos das dez da manhã até às duas da tarde. Então estamos aqui à vossa espera. Os amantes da dança, que gostariam de dar os primeiros passos ou aqueles que já sabem não têm onde praticar, devem fazer uma visita e conhecer um pouco mais do que esta escola tem para oferecer. A escola chama-se Luna Mia, proprietária Catarina Mourinho, e está agora no 109 da Monroe Street, em Newark. O Luso-American Veterans Monument levou efeito a sua segunda gala. Teve lugares na Casa Seabra, em Newark, e reuniu centenas de pessoas. O momento era simbólico. A celebração também, à qual assistiram figuras públicas e privadas. Mas, o mais importante ao cereja em cima do bolo foi guardada para o fim. A presença do grande músico, imitador e cantor Fernando Pereira, que deu um verdadeiro show, que trouxe do casino de Estoril multimédia com o nome de Lord of the Voices. Foi o fim do mundo. O Luso-American Veterans Monument, a organização que chamou a si a responsabilidade de ir a Newark como monumento para imortalizar os Luso-Americanos que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos, realizou a sua terceira gala de angariação de fundos, que decorreu na Casa Seabra, na cidade de Newark. O evento foi um sucesso e uma casa cheia. Deu as boas-vindas ao multifacetado artista Fernando Pereira e ao seu reconhecido espetáculo, Lord of the Voices. O evento contou com a presença de vários dignitários, entre eles o cónsul-geral de Portugal em Newark, Pedro Oliveira, o xerife do condado, Armando Fontoura, a legisladora estadual, Iliana Pintor Marim, presidente da União dos Clubes Fernando Grilo, e vários empresários e outras entidades que se associaram a esta organização. De seguida foram apresentados os quatro projetos que concorreram ao concurso, respectivamente à autoria de João Martins e Nicole Rego, de Ryback & Associates, Carlos Oliveira e António Saraiva. O vencedor, António Saraiva, arquiteto na guarda, dirigiu-se aos presentes via Skype. A partir da cidade mais alta de Portugal, quero-vos mandar uma saudação, um abraço muito especial a todos vocês, que estão neste evento, que estão mãos dadas com esta causa, que é homenagear os nossos soldados luso-americanos, que serviram o exército americano, as forças armadas americanas, em prova da nação, que são os Estados Unidos, mas também no alcance da paz por todo o mundo terrestre. O projeto, que será erigido no Parque Peter Francisco, perpetuará a presença e o legado dos portugueses, não só na cidade de Newark, no estado de New Jersey, mas em todos os Estados Unidos. O xerifo-entoura, no emotivo discurso, lembrou três jovens portugueses que pagaram mais alto tributo ao serviço dos Estados Unidos e cujas famílias marcaram presença neste evento. Pedro Pell leu também uma missiva do vereador Augusto Amador, que referiu a entrega de um cheque de 10 mil dólares para o monumento, de forma a perpetuar também a memória destes três heróis. Este espetáculo do Fernando Pereira, hoje no Mediterrâneo de Medra, o arranco, o princípio, ou a continuidade de um sonho que começou há cinco anos e que se está a propagar, e a aumentar e a dimensionar. Portanto, isto vai ser um sucesso fantástico. Eu estou convencido que sim, porque nós tivemos sempre, desde o primeiro dia, grande receptividade de todas as entidades, de todas as associações, do governo português, todos os nossos interlocutores se manifestaram, entusiasmadíssimos com a ideia. Mas também pela experiência, eu sei, que desde a indicação inicial até passarmos à prática, é um caminho muito longo a percorrer, e este tem sido decorrido bem. O entusiasmo à volta do monumento e da construção do monumento tem sido evidente. Estamos a homenagear uma causa muito justa, e estamos a perpetuar e a honrar a memória daqueles que serviram e que servem, e é um monumento que fica para a posteridade aqui em Newark, mas que tem a ver com toda a comunidade luso-americana nos Estados Unidos. E Fernando Pereira ajudou muito? Fernando Pereira ajudou muito. Eu espero poder repetir este espetáculo, promovendo o Lavo, por outras paragens deste país. Então, esperemos por isso. Obrigado, querido. Obrigado. Fernando Pereira, com o excelente espetáculo, fechou com o Chave de Ouro a 3ª Gala de Angariação de Fundos. O artista apresentou o famoso espetáculo Lord of the Voices, que teria apresentado já no Casino de Estoril há vários anos, e que mostra toda a sua qualidade, dignificando ainda mais a excelência desta iniciativa. Let's dance But I got red shirts and dance stars Let's dance Till the song they're playing on the ring Let's wave Walk on the lights up Let's wave Swear through the crowd So what happened to the stars Se to você me perde Oh, darling Where are you Stoomar I need your love Oh, I need your love Godspeed Godspeed Your love To me Yes O que é isso? E o Luso American Veterans Monument já disse que gostava de repetir este espetáculo uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. O que é que tu dizes a isso? Olha, se quiserem fazer 40 vezes, eu posso pegar nas minhas roupinhas, na minha malinha, meto num contentor e venho para a América e estou cá mais seis meses, foi preciso. Obviamente que tenho muito gosto nisso, o meu trabalho é este, eu não tenho nem restaurantes, nem escritórios de advogados, nem prédios, não trabalho noutra atividade que não seja o entretenimento, o espetáculo, esta diversão, esta alegria. Mas tens um grande talento e uma grande magia. E eu gosto de ouvir isso, tu estás a dizer, as pessoas é que têm que reconhecer, não sei o que tenho que falar, é porque eu acho que façam um bom trabalho. Eu acho que façam um bom trabalho. Foi extraordinário, por acaso, surpreendeu-me muito, muito as minhas expectativas. Eu já imaginava que ia ser bem, que as pessoas iam gostar, porque já tivemos outras experiências, ainda não há muito tempo, tanto aqui nos Estados Unidos, como um pouco para o Canadá também. Quer dizer, e as pessoas são sempre muito receptivas, são sempre muito esfomeadas de Fernando Pereira, do espetáculo de diversão, talvez porque levam sempre com o mesmo tipo de coisas, e então eu ofereço um produto diferente, original, e deve ser isso que também faz com que as pessoas se sintam tão empolgadas. Mas isto ultrapassou um bocado tudo aquilo que eu imaginava, sinceramente. Então, Fernando, vemos-nos em Los Angeles, São Francisco, Boston, e assim, assim. Vamos nos ver por aí, onde Deus quiser. Uma tarde fantástica que deixa à ideia do sucesso da iniciativa do Luso-American Veterans Monument. Um dos mais populares clubes de New Jersey, o PISC de Elizabeth, levou efeito a celebração do seu 95º aniversário. Não é todos os dias que os clubes portugueses se aproximam do centenário. Estamos a cinco anos dele, deste clube de Elizabeth, que, com pouca incircunstância, levou efeito esta comemoração, à qual estiveram presentes antigos presidentes, novos presidentes, e também um projeto e uma estratégia para o centenário. A nossa reportagem esteve presente. Comemoraram-se os 95 anos do Portuguese Instructive Social Club, o PISC de Elizabeth, o qual decorreu no Salão Nobre da Coletividade. Jennifer Costa foi a mestre de cerimónias que fez abrir o cerimonial com a entrada da guarda de honra do Papa, e com o jovem Karina Amaral a transportar o estandarte da coletividade em festa. Foi prestado homenagem ao sócio mais idoso do clube, que se encontrava presente, Eduardo Almeida, de 95 anos de idade e com 75 anos de sócio, que recebeu uma longa ovação. Foram também apresentados os ex-presidentes presentes, assim como os clubes e associações, onde juntaram os atuais presidentes dos três clubes mais antigos da costa leste dos Estados Unidos. O Sport Club Português, representado pelo seu presidente, Jack Costa, o PISC, por José Carlos Brito, e o Porsche Sporting Club Pertamboy, representado pelo seu presidente, Manuel Augusto Fontes. Momento de destaque para o associado Carlos Reis, que entregou ao presidente Brito a quantia de 3 mil dólares para as obras de montagem do elevador. São 95 anos de clube, com uma grande história, com um grande simbolismo, aproximamos-nos do centenário. Portanto, faltam cinco anos para definir objetivos e preparar o clube para o centenário, não é? Sim, pá, são 95 anos de existência, somos o segundo maior clube da costa leste dos Estados Unidos, como tu sabes, faltam cinco anos. Se fossem dois ou três, eu era capaz de aguentar para o centenário, mas isto é muito trabalho, pá. Tem sido dois anos de sacrifício, mas espero que os nossos sucessores continuem o trabalho que a gente está a fazer e tenhamos um centenário digno, comemorável, digno do tamanho da grandeza do nosso clube. Mas vocês têm duas plataformas, são muito importantes, são as senhoras, que auxiliam, obviamente, e têm também a juventude, que é o futuro do clube, não é? Sim, isto nós trabalhamos, nós fazemos, tentamos ter a juventude, porque são o futuro do nosso clube, como tu disseste. Temos as damas auxiliares, que são o meu braço direito, porque sem elas nada disto era possível. São manhãs de trabalho, domingos de trabalho, noites de trabalho, e sem elas nada disto seria possível. A juventude, eu espero que, felizmente, temos muita juventude no nosso clube e é o nosso futuro. Pronto, está a dizer. Quantas pessoas vamos ter esta noite? Vamos ter 380 só, porque, infelizmente, não podemos pôr mais. Temos uma lista de 100 pessoas à espera, que não podemos satisfazer, mas, como tu sabes, é uma festa que não podemos estar, e não. Portanto, é que está o presente, está o passado, o presente e o futuro, não é? Exatamente, exatamente. É o passado, o presente e o futuro. Temos vários ex-presidentes, temos o sócio mais velho deste clube, que tem 95 anos, que é o senhor, não me recordo agora o nome, que tem 75 anos de sócio, é o sócio mais velho existente, nesta data. Temos muitos ex-presidentes, e não, e muitas entidades, como tu sabes, convidados. Temos pena não ter o nosso embaixador, por motivos de calendário, onde todos estão presentes, como o nosso consul, teve muita pena, mas, e não, a vida é assim mesmo. E como é que é ser sócio de um clube, que faz 95 anos, o senhor ter 86 anos, e viver esta emoção, esta evolução do clube? Eu sou sócio de um clube, desde 1948. Muito se passou neste caso, muito se passou, muito se sofreu, muitas alegrias. E como é que o senhor hoje se sente, ao ver a continuidade deste clube, a atividade portuguesa, luso-descendente, é benéfico, é bom? Muito, muito, o clube tem, tem-se mantido, de uma forma extraordinária, quando estava a ser construído, em 1970, houve um sócio que disse, eu tenho a certeza, que o clube vai ser construído, não tenho a certeza, da continuidade dele. Pois, se o Manuel da Manhã, o Potosac, lá, certo, continua. O que é que o senhor gostaria de dizer, aos novos sócios? que lemam a esta casa, muitos, muitos, trabalharam aqui, deram o seu suor para fazer esta casa. e, esta casa, quando foi construída, em 1970, tínhamos uma dívida, de 375 mil dólares, e esta dívida, foi paga, nos passos de 10 anos, foi muito trabalho, muito sacrifício. E esta noite, como é que se sente esta noite? Muito feliz, muito feliz. Um elogio para as senhoras auxiliares, que muito têm efeito, no sentido de melhorar, as condições da coletividade. Durante o serão, atuaram os ranchos da casa, danças e cantares de Portugal, adulto e infantil. E música para dançar, foi pelo conjunto Ultrasound, o serviço de cozinhas e mesas, foi do restaurante Valença. E vamos terminar com o fado. O fado, o fado de Lisboa, que esteve presente na Pipa do Fininho, um local ícone, e que há muitos anos, não tinha oportunidade, de poder ter fado, mas a Associação Regional Caldense, por tradição, faz isto. Rui um fadista, gente gosta de fado, e celebrou este momento, do património imaterial, da humanidade, num dos sítios, mais interessantes, de New York, porque por ali, já passaram alguns, dos melhores fadistas portugueses. Mais de uma centena de pessoas, aplaudiu este evento, que teve em Meni Cunha, e em Jorge Ventura, os mentores. Decorreu na Pipa da Casa Seabra, mais uma grande noite de fados, organizada pela Associação de Comandos. Cerca de uma centena de pessoas, marcaram presença no evento. Fátima Santos, Simíria Silva e Pedro Botas, foram os artistas da noite, tendo sido acompanhados, à guitarra portuguesa, por José Luís Iglesias, e à viola, por Francisco Chula. O espetáculo, uma vez mais, correspondeu às expectativas, com cada interpretação, a arrancar fortes aplausos da assistência. Durante o evento, foi homenageado Bernardino Coutinho, figura ímpar da nossa comunidade, e um dos homens, que sempre colaborou com a organização, como foi referido, durante a emotiva e singela homenagem. Os comandos, geralmente, fazem sempre uma noite, dedicada ao fado, no vosso ano, digamos, em todos os anos, é uma tradição. Escolhemos uma sala agradável, com bastante gente, e agora é só ouvir o fado, que é uma coisa que os comandos sempre gostaram de fazer. Lógico, antes de mais, eu quero agradecer, portanto, aos média, e neste caso, à SIC, pelo apoio que sempre nos tem dado, e nos tem ajudado a crescer nesta comunidade. Logicamente, os fados, é uma manifestação de patriotismo, e nós, como os comandos, sempre somos uma pessoa que apreciemos muito o que é ser patriota, o que é ser português, e não há dúvida que o fado é uma expressão máxima do nosso povo, como portugueses. Feri, este mamá-suma não é bem um título de fado, mas, muitas vezes, vocês, quando estavam no serviço militar, se lembravam, começaram a apreciar mais o fado, como o imigrante aprecia quando vem para os Estados Unidos, depois está cá, que se começa a perceber que gosta de fado. É verdade, senhor, é verdade. Vocês devem ter esse sentimento muito especial. Com certeza. Aliás, a função primordial da Associação de Comandos aqui na comunidade foi sempre manter vivo o espírito patriota de Portugal e os valores da nossa cultura e das nossas tradições. E que melhore, se não o fado, não é? A menina, o fado, aquela incógnita, o que é. E sempre por isso, talvez, nós, sem que conhecesse, quase todos os anos, fazemos um serão, que nós chamamos de serão, que, claro, sempre inclui os fados e os fadistas da comunidade, sem dúvida. E depois o aniversário dos comandos, quando é? O aniversário dos comandos, normalmente, nós fazemos de dois em dois anos. Portanto, possivelmente no próximo ano. Mas tudo é possível, nós tanto podemos fazer como não fazemos, mas o que é certo é que nós estamos aqui vivinhos e para continuar. Não interessa que tenhamos 100, não interessa que tenhamos 10, mas os comandos não se avaliam pela quantidade, mas sim pela qualidade. e nós cá estaremos. Pela noite dentro, os acordes da guitarra e a beleza das estrofes fizeram jus à canção portuguesa considerada justamente património imaterial da humanidade, que se traduziram em mais uma grande noite para a Associação de Comandos. As trumas desta alfabra que vai no alto marato me acordam em as guitarras até que mãos amigas com a graça que nos expressa nos fins numereço rosários de cantiga cantigas de fogo para te agarras de vidas um braço de passar no porto de corrida são arras imacentes que embargam ao vosso E das áudas dos crentes Cresçam por nós Acordem as vielas A outra fada mora E há um cantar de banchos Em marchas de desejos Que vão por lá fora E acordem as tabelas Até que o fado breta Endure-se nostalgia Aquela melodia Que tanto nos encanta Cantigas de fado Pra ter olhos de vida Um reis do passado Um deporte de corrida Que são mais recente Que em barco a voa E das áudas dos crentes Cresçam por nós E pronto, vamos agora para a agenda das comunidades Aquilo de mais importante e de mais interessante Se vai realizar nas nossas comunidades Nos próximos dias e nas próximas semanas Fique atento Tchau 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 E pronto, caros amigos É tudo o que temos nesta ronda comunitária de quarta-feira Vamos prometer voltar de hoje a 15 dias Com novos temas, com acontecimentos que têm lugar nas comunidades Foi um prazer estar na sua companhia Regressamos dentro de 15 dias Até lá, fique bem Tchau 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 Tchau